Salve rapaziada, beleza, tô aqui jogando aqui o jogo Dreamcast aqui né E rapaziada, estamos aqui no RetroArc Só que tem um detalhe que agora eu consegui consertar Antes, ó o personagem tá andando aqui né O personagem tá andando As pernas dele tava aqui ó, a tela tava assim ó Eu não tava conseguindo ver os pés do boneco Eu sei que os pés aparecem porque esse jogo aqui eu já jogo há muitos anos já né Aí beleza, e detalhe, tem uma borda preta aqui De quatro dedos aqui E quatro dedos aqui né Então de qualquer forma, se a tela tiver errada aí no padrão de vocês jogando, muito fácil Vocês vão apertar o botão de atalho né No meu caso tá programado pros dois aqui né Certo Vocês vão fechar o conteúdo Certo, vocês são obrigados a fechar o conteúdo Incorreto É, vocês vão vir aqui ó, voltar Certo, voltar Vocês vão vir aqui em configurações Configurações, vídeo Certo Aqui pode ser que o de vocês Aqui ó, escala Pode ser scale né Dependendo, é escala né Dependendo do seu idioma O meu tá em português Coloca em português Vai tá escala Certo Aqui rapaziada, geralmente se você mexer Ligar isso aqui ó Dimensionar com valores inteiros Cara, se você ligar nisso aqui Vai ter várias programações que você acaba Acaba fazendo besteira né Dimensionar com valores inteiros Eu tipo assim Eu recomendo que vocês desliguem isso aqui Certo, mas se vocês quiserem personalizar Já sabem onde é que é Podem tentar personalizar Primeiro aqui rapaziada Proporção de tela Tá vendo O meu tá 4x3 Então eu vou entrar aqui Vou mudar a proporção de tela Certo E aí você tem várias opções Que você vai testando A melhor opção Rapaziada A melhor opção Você pode botar custom Né Se você souber Da proporção de tela da sua TV Ou você pode botar full No meu caso aqui Eu vou botar full Certo E vou testar Geralmente quando você faz Essa configuração Você vai voltando Vai voltando Vem aqui no menu principal E não esquece também De guardar Arquivo de configuração Menu principal Na parte de baixo Arquivo de configuração Você vem aqui E bota salvar Porque se ficar certo Não precisa ficar refazendo Entendeu Então vamos voltar aqui Agora vamos abrir agora E vamos ver O que deu Se deu bom Vamos ver se deu bom Vamos lá Deixa eu dar adiantada Nessa intro Certo Então vocês podem Estar configurando Todo o tempo lá E vendo a melhor opção Eu falo pra vocês Vocês podem Estar fazendo Essa configuração Personalizada Rapaziada Porque dependendo Do jogo Você vai precisar Modificar lá Verão Então uma configuração Não vai servir Pra todos os jogos Ó Já vi que a borda ficou Ó A borda ainda Continua ainda Ó A borda ainda Continua Ó lá A borda ainda Continua Então vamos Modificar de novo Vamos aqui ó Fechar conteúdo Tá vendo Por isso que eu falo Pra vocês Vocês tem que ir Personalizando A configuração Nem no outro jogo Funcionou Aí já não funcionou Então vai em vídeo Escala de novo Certo Dimensionar Você vem aqui ó Tava full né Eu vou botar 16 por 9 16 por 9 Aqui agora Certo Vou fechar Certo Vou vir em menu Principal ali ó Menu principal Vou salvar de novo Porque se ficar bom Como eu tô jogando Esse jogo aqui agora Então eu quero que ele Sempre inicie até O zero Esse jogo Entendeu Então vamos lá Né Vamos lá Carregar o jogo Agora Vamos ver se vai Ficar legal agora Deixa eu dar só Uma adiantada Nessa intro aí Vamos ver se E agora que eu acho Que deu certo Viu Então dependendo Do jogo Rapaz Eu vou ter que ir lá E ir futucando Até Né Porque eu não posso Dar uma configuração Aqui Que não vai ser Uma configuração Exata Para todos Os jogos Vai depender Muito do jogo Vamos ver aqui Deixa eu entrar De novo Tem que ir testando Não adianta você Ó Ó Tela ficou inteira Agora não tem mais bordo Tá vendo O jogo ele preenche Ah mas lá no menu Lá no menu Apareceu a bordo Então galera No menu Talvez Não apareça Porque Mas no jogo Ó Agora eu não tenho mais bordo Tava uma bordo De quatro dedos aqui E uma bordo De quatro dedos aqui Talvez no menu Por isso você tem que Testar Entrar no jogo Ah mas Fala uma configuração Para qualquer outro Não dá galera Cada jogo Eu já estou jogando Aqui muita coisa Joguei play 1 Saturno Um monte de jogos Cada jogo É uma configuração diferente Mas é ali que se mexe Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Da dica Se gostou Deixe seu like E isso fortalece E também incentivo Trazer mais vídeos Para poder estar ajudando A dica de vocês Beleza Forte abraço a todos Se inscreve no canal Tamo junto Vou deixar os links Também aqui na descrição Do mesmo assunto Beleza Valeu galera Fui Agora sim Agora sim Tamo juntos Falou Tchau 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 Tchau